E aí seus top, aqui é o AJ, e bem-vindos a mais um vídeo pessoal, e hoje é um vídeo muito especial porque é de outro jogo aqui no canal, e eu quero que todo mundo assista e vão se divertir junto comigo galera, e galera olha só, eu quero falar uma coisa também pra vocês que é o seguinte, eu tô fazendo muita live stream desse jogo aqui também, lá no meu canal da Twitch então passa na descrição, tá o link da Twitch aí, é o segundo ou terceiro link então passa lá, segue lá na Twitch, que é muito importante, lá a gente pode conversar, me fazer perguntas eu sempre tô jogando lá, e tal, e você vai me conhecer melhor lá, então é isso aí segue lá, que é bem importante, e também, olha só pessoal, me segue no Instagram, ok e as lives lá na Twitch são das 18 horas, a umas, das 18 às 20 horas eu acho, normalmente mais ou menos isso, enfim, e vamos lá para esse jogo maravilhoso, bora lá pessoal bom pessoal, como é o primeiro vídeo desse jogo, eu vou estar trazendo ele sozinho hoje, só eu mas, vai ter vídeo de melhores momentos que vai sair amanhã no canal, ao meio dia, beleza amanhã ao meio dia, eu acho que eu vou soltar esse vídeo de melhores momentos que vai ser eu vou editar hoje, então, é os melhores momentos da livestream aqui do canal, beleza da Twitch lá, então, é só isso aí mano, mas olha só, lembrando que esse vídeo aqui talvez vai ter cortes, por causa que, é um vídeo que provavelmente vai ser bem longo mas eu vou tentar deixar ele um pouco menos longo normalmente uma partida demora entre 15 a meia hora mais ou menos, então vocês já sabiam porque que eu vou ter que cortar mas eu vou tentar ganhar, ver como é que vai ser, se eu morrer antes, se eu vou postar igual para vocês, para vocês verem como que é mais ou menos durante uma livestream, beleza mas, vamos tentar pegar uma posição boa, eu quero ficar entre os 50, porque daí eu posso pegar mais um negócio lá no, mais um ativamente lá no, para eu ganhar, para eu destravar um negócio lá, enfim, vocês já entenderam, e ok, tem esse lag inicial para mim, mas tudo bem ok, estamos ok, estamos, we are all set, então, só vou esperar aqui agora, para começar o pessoal tem que logar, né, então, quando o pessoal entrar, eu já estou voltando para vocês, né meu, mas é isso aí mano, então, olha só, uma coisa que eu peço muito para vocês, é, deixa o like já nesse vídeo aqui, segue na Twitch lá, na Twitch é onde vai ter, é onde tem aliás, vários livestreams, então passa lá, que é bem importante, tá bom vamos ver, vou pegar já, não, deixa eu tirar alguém aqui, qual foi moleque, qual foi meu, essa, essa, essa aqui parece, é que não é do, aliás, ela é, né, do, do que ah, né, mas beleza, ok, já começou, vou continuar aqui, beleza, ó, já estou começando lá, eu ia dar o corte, né, mas não vai precisar, só vamos lá, para ver como é que é, galera, eu não jogo tão bem, então não venha mesmo exigir tanto de mim aqui, beleza, e onde é que a gente vai cair, já estamos em F aqui, ó, em F, lá em cima, tá, vai estar perfeito, eu vou sempre aqui embaixo de tomeira e tal, eu estou dizendo que a gente sempre vai para lá, porque é, não sei mano, é igual acostumamos, olha quanto a gente já está pulando agora, velho, seria uma boa eu pular agora também, e é o que eu vou fazer, e eu vou, eu vou quase sempre reto assim, não vou assistir tão reto assim, mas é assim que eu vou, nossa, já estou ensinando, é natal hoje o dia que eu estou gravando e o pessoal ainda está explodindo coisinha lá, como é que é o nome daquilo? É, alguma coisinha lá, vocês entenderam, né, bom, estou sozinho aqui, provavelmente não veio muita gente para cá, provavelmente, né, mas ok, vamos ver se eu consigo pegar ali, ah, que ele tem um bagulho ali dentro já, que é o bagulho que eu vou tentar pegar, ok, a gente sempre tenta, né, é sempre bom, ok, pegamos, temos vala aqui, aqui, bullets, vou arrumar 5 segundos aqui, rapidão, a gente vai se preparar para o assalto, né, mano, os caras estão explodindo fogos de artifício até agora, beleza, agora já pode parar, já deu, já deu, mano, já é, não é mais natal não, não é mais, ah, não, ok, beleza, vamos só pegar esse baú aqui, que esse baú também é importante, temos uma com rajada, que eu não gosto tanto, ok, lá, lá tem outro, beleza, beleza, lá tem outro, vamos vir para esse corredor aqui, deixa eu vir para cá, mano, peraí, eu poderia, nossa, eu sou muito burro, velho, não tem problema, 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 não tem probleminha de eu, mas ok, eu não vou precisar dessa granada, aliás, talvez eu precisasse, mas agora eu não quero, eu tenho que cair aqui, vai, não dá nada, ok, temos uma com rajada, eu não sei qual que é melhor agora, então eu sempre só fico por aí, mas vamos lá para o domino e tal, eu quero dar um giro por aí, ah, não, tem mais um lá para o outro lado, então deixa eu lá pegar também, beleza, mano, se esse vídeo ficar longo, longo, gigantesco, de uma forma muito grande, eu vou postar igual, porque eu quero muito que vocês vejam, assistam todo o vídeo, beleza, eu não sei como esse vídeo vai ir, mas espero que vocês curtam, beleza, tem o cara aqui do lado, tem o cara aqui do lado, eu não sei o dia que ele está, mas tem um cara aqui, por aqui, por perto, sim, ok, eu vi, eu vi os caras construindo ali, eu não sei se eu estou viajando ou o que, mas eu ouvi, mano, ah, eu tinha visto um negócio de, vou pegar aqui, ó, por baixo, aqui, o cara deve estar ali por cima, ok, Beleza, eu não estou vendo nada de importante aqui, mas eu vou dar uma olhada, o que o tomiro está ali, do lado, ele vai me explodir, batei, beleza, peguei mais um cara aqui, ele tinha, mano, ele tinha um negócio muito bom, que era aquilo ali, né, mano, vamos pegar só essas munição aqui, tudo que ele tem, opa, esse aqui é muito importante, e acho que no lugar da rajada eu vou pegar esse aqui, temos quatro balas ainda, ok, esse lance a granada foi muito bom aqui para a gente ter pego, que ele já ajudou para caramba, e temos 50 pessoas, ok, estamos entre os 50, já estamos bem, e estamos bem, e estamos com 7 minutos de vídeo, isso está ótimo, vamos para a Tomerotown agora, porque Tomerotown vai ser a cidade mais importante do mundo ainda, essa Tomerotown, ela tem futuro, ok, ai, ai, que cara louco, né, gente, mas beleza, vamos lá, vamos recarregar, preciso recarregar tudo agora, ele não me deu tanto dano assim, mas eu queria mais proteção, cara, proteção seria importante agora, a gente está com toda a armada aqui, deixa eu fazer o seguinte, isso aqui vem para cá, isso aqui vem para cá, isso aqui, isso aqui, ok, estamos, estamos, we are all set, então vamos lá, ok, agora a gente está, ok, encher essa bala aqui, isso aqui é o que? é, são quatro, mano, a minha, a M4 que eu tenho é a pior, velho, é a pior, mano, mas tudo bem, tá Tomerotown ali, galera, então, chegando em Tomerotown, eu não sei mais o que eu vou fazer, não, velho, eu só vi que eu vou ficar ali, malucro, ó, alguém já esteve aqui, já estiveram aqui, vai, entra, ok, aonde que esse cara veio, velho, eu não sei lá, eu não sei, eu posso ficar aqui na espreita, velho, calma aí, ok, ok, eu não sei mais o que fazer aqui, o cara que me atirou, ele está para onde? não sei onde é que esse cara está, olha lá, achei, achei esse cara, ele está só esperando, mas eu vou ficar por aqui mesmo, eu tenho 60 de life, se eu usar esse aqui, vai ficar bom, eu não morro num tiro só, enfim, ele está lá em cima, beleza, o negócio está diminuindo agora, ele está só esperando, mano, eu não sei mais o que fazer, velho, 34 pessoas, mano, 34 pessoas, eu não sei mais o que fazer aqui, velho, juro para vocês, eu estou, eu estou maluco aqui já, caraca, velho, está diminuindo, esse cara vai vir aqui, vai arriscar, se ele vir aqui, eu vou meter a bala nele, velho, vem então, vem, matei, caraca, ui, 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 vem cá, calma lá, calma lá, aliás, peraí, eu vou usar esse aqui, e aí, peraí, caraca, eu estou nervoso aqui, estou nervoso, levei dois, galerinha, levei dois, a gente está dentro do círculo, tudo ok, pera, olha, ele tem proteção para mim, eu vou pegar aquela proteção, vou usar, depois vou lá pegar o kit, a bandagem que ele tem, mano, eu sei o que eu vou fazer, o cara foi burro, ele poderia ter me pegado aqui, mas ele não pegou, né, o cara foi meio burro também, ele é meio burro também, tem que ser esperto, porque eu sou esperto, não, brincadeira, a gente está trolando, estou zoando, estou zoando, fica assustos aí, acabou, agora eu não posso mais usar, mas eu vou ficar com a bandagem lá, com o kit médico, que é o mais importante, por enquanto, isso aqui também é importante, a gente ficar, né, eu não sei mais aonde eu vou ir, o cara veio por aqui, tem alguém tomei no hotel, eu não sei mais quem é que está por aqui, mano do céu, que nervoso que eu estou com esse vídeo aqui, se duvidar, a gente tem uma chance, tem uma chance, está diminuindo, está diminuindo, e também o hotel não vai ser o foco, Dust, Dust the Pot, talvez, mano, Dust the Pot, né, está diminuindo agora o raio, é isso, não, não está diminuindo, o que aconteceu, eu não sei, o que diminuiu agora foi o raio, na verdade, ok, agora aonde que eu vou ficar, eu não sei, cara, eu posso ficar aqui em cima, mano, talvez, porque não tem muita gente para cá, não tem, mano, mas eu não sei o que fazer mais, sinceramente, o pessoal não deve, não está por aqui, tem um para cá, para cá, para cá, para cá, lá, deu um dano nele, cara, eu não sei onde é que esse maluco foi, cara, onde é que está esse maluco, matei, caraca, 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 eu nem sei mais, agora, mano, agora está tudo beleza, não, não está tudo beleza não, mas olha só, vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui agora, que falta 16 pessoas, e eu não sei mais o que fazer, mano, eu estou bem nervoso mesmo, nervoso mesmo, mano, e se vocês quiserem mais vídeos assim, e estiverem assistindo esse até aqui, mano, olha só, comenta aí, olha, eu tenho 13 minutos só, gente, mas comentem aí, o seguinte, comentem, eita, veio daqui, comentem aí, o que vocês estão achando, e, ou se vocês não, não tive o que falar, olha só, não tive mais o que falar, mas aí, vocês comentem assim, partida top, e mano, porque olha só, três pessoas, mano, não pousou corretamente, o cara morreu de altura, galera, e vai diminuir agora, o raio vai diminuir, o raio não, vai diminuir a coisa, vem cá, peraí, que agora, tem um cara por aqui, ele estava atrás da árvore, o cara está metendo bala com tudo, velho, com força agora, velho, nossa, velho, não acredito, o que foi isso, eu não vi que ele estava de atrás de mim, mas beleza, caraca, mano, esse cara, mano, não creio, não creio, mas galera, esse vídeo vai ficando por aqui, eu fiquei entre, eu fiquei em que posição, eu nem vi, nem vi que posição, eu fiquei, eu fiquei, e décimo terceiro, cara, de cem pessoas, mas é isso aí, mano, o vídeo teve 15 minutos, olha só, como eu falei para vocês, a partida demora entre 15 e meia hora, dependendo, essa aqui não foi em dupla, então foi mais rápida, mas é isso aí, pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu, três eliminações, três, né, e obrigado a todo mundo que assistiu, cara, e gente, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham curtido, amanhã vai ter melhores momentos, então o vídeo vai ser mais editado, vai ser mais da hora, então, fica aí, chega aí no canal para você acompanhar, não é mesmo? Então, é isso aí, até o próximo, e galera, falou, até o próximo dia, é nóis, gente, falou, tchau, tchau, valeu! E aí, Legenda Adriana Zanotto